Então aqui meu split grip é esse movimento aqui, ó, já fiz esse, né? É isso daqui. Então tá vendo pra entrar aqui é mais fácil de pegar, porque depois quando eu fizer do meu gênero, da minha trava índice, você já sabe o posicionamento do corpo, tá? Então aqui, ó, eu vou trazer o meu corpo pra trás da minha barra, a minha perna de dentro eu vou trazer lá no alto, levando posterior de coxa na barra, tá? A minha mão de fora fica em alto, o copinho, e essa minha mão, ela já vai descendo com a pegada full bracket. Eu preciso sentar, então eu trago aqui, ó, vou com o meu quadrinho pra fora, encaixo ali, ó, também tem o meu quadrinho bem lá pra fora, ó, bem atrás da perna ali mesmo, tá? Encaixo. Essa minha mão de cima, ela tem que descer um pouquinho, pressa e mais pra baixo. E agora eu abro bem o peito, ó, meu peito abre pra frente aqui, ó, tá? Pra dentro da barra, não pra fora. E as pernas são umas variações, então esse é o meu split grip, tá? Eu posso fazer com ele estendido também. Então aí, esse eu acho a forma mais fácil pra todo mundo aprender. E daí agora eu vou passar do gênio e passar da trava aí, então. Do gênio, eu vou subir um e não vou inverter, eu vou encaixar direto o gênio, tá? Então a gente vai subir um, vou trazer aqui a minha pegada aqui, ó, de antebraço, e vou passar minha perna pra frente. Vou escorregando, 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 encaixei no meu gênio aqui, ó. Lembra que a gente já aprendeu o gênio, né? Daqui, a minha mão de cima, ela tem que entrar acima da minha mão aqui, que tá no meio das minhas pernas. Ó, entrou aqui. Essa outra mão de baixo, eu coloco full break, le baixo e seguro, tá? Eu vou virando meu corpo, tiro, vou descendo e eu saio aqui, ó, tá? Uma dica pra quem ainda não rege esse movimento e tem um pouquinho de medo, antes de eu tirar toda a perna pra descer, eu coloco o tomasbeiro na barra e vou descendo bem devagarzinho, tá? Vou fazer aqui de novo pra vocês. Vou subir de ladinho, um. Encaixa aqui, ó, traz a mão, desce lá o corpo, tá? O meu corpo tem que ficar, minha mão full break, bem embaixo lá, em relação ao meu quadril. Vou virando, segurou, coloca aqui, ó, arruma a mão, alinha e depois desce a perna, tá? Então, vocês precisam alinhar. O meu quadril, ele fica bem de ladinho aqui, ó. A minha trava é bem aqui atrás da perna aqui, tá? Não é lá no bumbum. É bem atrás da perna, meu bumbum fica pra fora, tá bom? Vou pôr meu quadril lá pra fora.